Só para pegar um link, eu recebi uma mensagem agora pela manhã de um preparador bem conceituado, de uma coisa assim que ele foi medir, ele usa um verbrequim de mais curso, era aplicado no caminhão, no caso do Opala, e na hora de usinar os colos, os colos do Opala são menores do que o do caminhão, ele simplesmente, o motor tem 6 pms diferente, porque com um deslocamento de 4, 5 graus de diferença entre os e os outros, porque na hora de posicionar o reque, eu comentei isso com o Júlio, ele já deu a solução, olha, foi feito errado isso, isso e isso, então assim, o que falta hoje, as pessoas, como tu mesmo falou e muito bem, a pessoa não faz por maldade, todo mundo quer fazer bem feito, mas falta informação com o mercado, um dos motivos da FTA Education ter sido iniciada lá em 2010... Falta informação e formação, são duas coisas separadas, porque a pessoa tem informação, ela busca, mas a formação, porque você deve ter feito alguns trabalhos, por exemplo, pós treinamento, isso é uma coisa que me preocupa muito, é uma coisa que eu friso muito, vou deixar com vocês como mensagem, para tudo, quando você buscar um treinamento, seja com a padronista, seja com a FTA Education, qualquer empresa que seja, com qualquer cursinho básico da internet, tenta vir para o treinamento com o objetivo de onde você deve chegar, de onde você pode, porque hoje nós estamos em uma situação que a gente trata com dinheiro, seja numa prova de arrancada, numa competição, que você está colocando o seu dinheiro suado ali muitas vezes, tudo bem que tem gente que tem um pouco mais de condição financeira, mas na média o que a gente vê no mercado nacional são pessoas que querem entrar para ter o prazer, então você gastou 10 mil reais no motor, que muitas vezes por uma falta de uma calibração lá na plana da retífica, que por alguma razão faz 15 anos que o cara está planejando com ela, ou nós temos um conceito de novo, o pessoal fala, eu comprei um pistão novo, aí eu comprei uma plana nova, eu comprei uma máquina de retificar a volante, gente, tudo tem que ter calibração. E operador, né? E operador competente. Então essa questão da evolução que o mercado está tendo hoje, e das possibilidades por um preço muito baixo, que hoje você faz treinamento, hoje nós estamos numa era que a nossa época, eu não sei tua idade, eu estou um pouco mais velho, acho que eu sei, Coca-Cola se tomava no domingo de vez em quando, e era caro, era porque o pai e a mãe não queriam comprar. Era um litro e chamava-se família. Sim, sim, e não era porque o pai e a mãe não gostavam de comprar, não era porque não podia. Hoje pode, hoje você compra Coca-Cola para o teu filho, nós temos uma condição econômica, hoje muito boa, mesmo que nós estamos numa recessão econômica do país. Mas o que acontece, nós estamos querendo dizer que você pode, com o mesmo valor de investimento, ter um motor perfeito. Exatamente. Ter um esmagamento de brownie, não foi tudo o que a gente preocupou ali. Gastar e gastar uma vez só e bem feito. Sim. Acho que assim, qual é um dos principais objetivos nossos da F2 Education em buscar o Júlio para conversar com a gente? É justamente para as pessoas começarem a se atentar com esse processo, que é muito importante. A gente vê, assim, motores muito bem montados no Brasil. Acho que é uma das coisas que a gente evoluiu muito nos últimos anos na parte de performance. A gente não fica devendo nada para o mercado norte-americano, que é a nossa referência, ou o mercado europeu em alguns esquisitos. Mas me abriu muitos olhos depois do treinamento que eu fiz com o Júlio. E eu achei muito interessante a gente criar uma nova expectativa, uma nova meta justamente nesse segmento. É da gente, talvez a retífica não esteja pronta, mas o mecânico tem que começar a entender um pouquinho melhor desse processo para cobrar da retífica. E a retífica vai ter que buscar o acerto das suas máquinas e a profissionalização dos seus profissionais. Uma coisa que eu acho muito show do que você está falando, muito legal, muito maduro, muito colaboradora com o mercado é o seguinte. Quando você fala do mecânico cobrar a retífica, quando eu comecei o treinamento monte com qualidade padronize, que é o processo de geometria, metrologia e motor, a gente atuava até 2014 exclusivamente para a retificadora de motor. Nós só passamos para o mercado paralelo, o mercado de montagem de motor externo da retífica, porque nós começamos a perceber que 85% aproximadamente dos motores que são retificados e montados no Brasil são montados fora da retífica. Então se a gente conseguisse a plenitude do nosso trabalho, nós íamos ter só 15% de motores bons, perfeitos. Agora o que é interessante é que esse termo é uma coisa legal de frisar, divulgar, compartilhar, publicar os vídeos, porque quando o mecânico montador de motor, mesmo que lá na BNT a responsabilidade é dele, está lá na norma BNT dizendo que quando ele retira o motor da retífica, ele confere os componentes, ele cessa a responsabilidade da retífica e das peças novas. E é muito importante saber que existe uma norma que ele cria um processo de execução, regulamenta. Só que é pouco informado também hoje no nível de Brasil, e pouco cobrado também. É só perguntar para a pessoa retífica local, com certeza o pessoal vai te falar dessa norma, se você tiver alguma dificuldade, passa para nós, a gente pode até daqui a pouco compartilhar um link do teu site, do nosso site, das nossas partes, vai estar aí o link das duas empresas. É uma 13032, a norma é norma ABNT 13032, a norma é baixada hoje, você entra no Google, baixa ela, é a norma da retificação de motor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a norma, ela regulamenta, vocês vão perceber, que ela é uma norma para o momento onde você começa a desmanchar o motor, todos os componentes de avaliação, retificação, montagem e calibração de teste do motor no dinamômetro. É a mesma norma. E você percebe que a retificadora, às vezes, quando o mecânico montador de motor reclama, ele não está reclamando, porque ele não gostou da cara do cara, ou ele tem uma inimizade pela retífica. Não, ele está fazendo uma negativa com informação daquilo que não ficou com exatidão, para que ele possa montar e te proteger. Então, o que é interessante, tá? A gente fazer hoje uma reclamação para a retífica, a gente chama hoje de RNC, registro de não conformidade, que você deve ter na tua empresa, ou na tua casa, ou na garagem quando você monta o teu carro, ou numa prova de arrancada, ou numa multinacional que prepara o motor, o registro de não conformidade. Então, você não está reclamando, você está fazendo um registro de não conformidade. O que é obrigado para o autor? O que é dar conformidade? Vamos lá, um exemplo simples. Hoje, você tira um cabeçote do motor da oficina, ou dentro de uma prova de arrancada, por alguma razão, você teve algum problema de expansão de junto, alguma coisa, ou de um caminhão de uma frota, tá? Nós temos frotistas hoje com 750 caminhões que contam com a gente para poder garantir seu patrimônio. Não é questão de gosto, não. É questão de existência, se ele falha. Sobrevivência. Sobrevivência. Então, o que acontece? Hoje, você não tira um cabeçote mais e simplesmente manda para a retífica. Você aplica um calibrador com contraste no bloco do motor do ar, porque é uma coisa interessante também. Está fazendo uma pesquisa, rapidinho, com 200 montadores de motor. 200, tá? 100%, 100% em 4 plataformas. Linha leve, diesel leve, pesada, essa pesada, linha agrícola e veicular. Agrícola e amarela. Linha amarela, escavadeira, só a mecânica e tal. 200, 50, 50, 50, 50, 50. 100% tira o cabeçote e manda para a retífica. Ninguém passa um calibrador no bloco. Digamos que você mande o cabeçote para a retífica e você continue mandando, porque não precisa. Você pode muito bem passar o calibrador e ver se realmente existe uma deformação. Porque você manda o cabeçote para a retífica para quê? Antigamente mandava para desempenar, né? Sim, exato. Hoje não, hoje você manda para te trazer planicidade, que é o cargo. Hoje a retífica investe dinheiro em cima de plana com nós para poder dar planicidade, que é o esmagamento pleno entre as duas faces. Mas o que acontece? Para os 200, tá? Quando tira o ajuntamento do cabeçote, tira o cabeçote, eles mandam o cabeçote para a retífica. A impressão que tem é que o bloco nunca deforma. Então o que acontece hoje no processo da favorita? Esquece do outro lado. Exato. Nós fazemos o seguinte, o cara tira o cabeçote, eu cheguei de São Paulo ontem, eu estava em uma empresa em São Paulo, que é uma empresa que só trabalha com linha importada do nível AA mundial, Lamborghini, Porsche, Ferrari, Macerac, tudo, até Rolls-Royce tinha dentro da empresa deles ontem. O que que acontece? Tira o cabeçote, passa o calibrador e vê se tem deformação no cabeçote e no bloco com contraste. Tem deformação? Ótimo. Vai ter motor que você vai ter que tirar o bloco do lugar e mandar para a retífica para planar o cabeçote. Vai ter motor que você vai mandar só o cabeçote e vai ter motor que você não vai mandar nenhum dos dois. Agora, quando volta da retífica, você tem que fazer o esmagamento, entendeu? Para poder dar garantia para a necessidade das duas fases. Tem que trocar a bateria? É, eu tenho que trocar a bateria.